O pensamento vai jogar o Daniel, o Andy e o Edu, por favor, os três de pé. Como funciona o jogo do pensamento? Eles vão começar a fazer uma cena aqui e quando tocar a campainha a gente vai escutar o pensamento secreto que um dos personagens vai ter durante a cena. Pra isso, eu preciso, por favor, eu gostaria de saber qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão? Bancário. Bancário, perfeito. Então com bancário é a profissão que dá início ao jogo do pensamento, agora. Agora! Próxima! Fazer esse depósito aqui. Tá bom. Apagar esses boletos aqui. Tá bom. Essa máquina nunca funciona, tem que digitar a porra do código. Vai demorar aí, tia? Você trouxe 20 boletos, eu votei o tempo do boleto. É da empresa, né? Bancária. Ai, são três e cinquenta, daqui a pouquinho eu vou embora... Daqui a pouquinho eu vou embora... Daqui a pouquinho eu vou... Pra caçar... De novo. Camargo e Pereira... Você trabalha pra Camargo e Pereira? Não, eu sou autônomo. Mas você presta serviço pra Camargo e Pereira? Presta serviço pra um apá de gente. Pfff! Pensamento do motoboy? Carai, tia, vou catar marginal tudo parada, vai logo com o bagulho! Vai logo com o bagulho, mano! Pfff! É porque... Eu trabalhei na Camargo e Pereira foi onde eu conheci meu marido! Meu marido, Luiz, ele ainda trabalha lá! Motoboy? Que morra o seu Luiz, mano, vai logo, tia! Vai logo, tia, que eu tô começando a me irritar nesse bagulho! Pfff! Ele ainda trabalha... Eu vou ligar pra ele, porque acho que ele deve... Qual o seu nome? Pra todo mundo aqui, caralho, pro chão, hein, senhora? Eu tô brincadeira, eu tenho uma arma na minha mão, mano! Todo mundo pro chão, tá ligado? Bandido? Ai, eu não usei uma arma antes, gente! O que eu faço com isso? Ai, eu não sei se tá carregada, que mentira! É só morrer de aguinha, ela faz chuá, 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 chuá! Ai, mas é isso aí, caralho! Não! Eu não quero ninguém se mexer, inumina! Eu não quero ninguém se mexer, inumina! Cadê a porra da grana? Tá nos cofres, já! Então abre o cofre, caralho! Bancária. Eu tava indo embora... Vai, caralho! Tá, tá, é que requer três combinações e eu preciso ligar pro meu gerente pra saber a terceira combinação! Motoboy! Assalta logo esse bagulho, mano! Rebouças, véi! Quer dar de herói? Pro chão, velho! Eu não tô de brincadeira aqui, não! Não tô de brincadeira... Aí, você não é o Wanderson, mano? Porra, velho! É! Tá nóis, mano! Porra, mano! Segura aí, tia! Agora você quer fazer o bagulho rápido, né? Bandido! Nossa, eu tô super mais seguro agora, porque encontrei um brother! Se eu não tivesse encontrado ele, eu não sei se ia dar pra assaltar esse lugar! E olha que tipo, meu, eu já assaltei várias lojas de doce, mas é a primeira vez que eu vou num negócio maior! Porque falando se eu for pra cadeia, pelo menos eu sou respeitado! E aí, o que a gente quer na vida é isso, né? Respeito! Senão, a gente vai fazer o quê? Se a vida não é respeito, a vida é o quê? Grana? Eu duvido! Eu gosto mesmo de ser preso e saber que eu tentei assaltar um banco com uma arminha de aguinha! Ah, é, mano? Quanto tempo, velho! Desde aqueles anos lá da quebrada... Vai, menina! Não é porque nós estamos conversando que você não vai trabalhar ainda! Sei, não sei, tá aqui! Faz o pagamento do brother primeiro, depois você me dá a grana! Bancária! Lá se vai, a calça que eu tava... Adoro pegar o metrô... Vai aqui nesse saco de lixo! Rápido! Rápido, mano! Juro que não foi eu! Porra, eita porra, eita porra! Você tá com um objeto de metal! Aplausos! 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 E aí